Nesse vídeo eu vou te mostrar como realizar a habilitação para a emissão dos certificados. Você vai precisar primeiro fazer a edição de um novo modelo de certificados, depois sincronizar os participantes e por último realizar essa etapa da emissão. Emissão significa que o certificado vai ser publicado e cada um dos participantes da sua atividade elegíveis para certificação vai receber um e-mail com uma notificação e o link onde eles vão poder acessar esse certificado eletrônico. Então venha em certificados, gerenciar, em seguida no modelo de certificado que você deseja habilitar a emissão, venha em visualizar e antes de fazer a habilitação para a emissão eu quero mostrar para vocês que é possível ainda você fazer alguns ajustes nos participantes. Você pode selecionar um participante, por exemplo, e editar os tópicos abordados que vão aparecer especificamente nos certificados deste participante. Você pode também ver os detalhes sobre a inscrição desse participante ou você pode bloquear a emissão de certificado para um determinado participante. Se você, no sistema de inscrição, você homologar todas as pessoas que vão participar da sua atividade, naturalmente o sistema vai puxar essas mesmas informações dos homologados para os certificáveis. Entretanto, a gente sabe que entre aqueles que foram inscritos e aqueles que são certificados, podem haver uma variação, porque pessoas podem faltar a sua atividade ou podem participar parcialmente da sua atividade. Você tem, então, duas formas de bloquear a emissão de certificado para essas pessoas. Indo ao sistema de inscrição e cancelando a homologação dela na sua atividade, ou então, nesse processo que eu mostrei agora, bloqueando a emissão de certificado para esses que não participaram. Então, para habilitar a emissão dos certificados, você vem em configurações e clica em habilitar emissão dos certificados. Depois de fazer a habilitação para emissão dos certificados, na parte inferior da descrição do modelo de certificado, vai aparecer a inscrição certificados em emissão e também, entre cada participante certificável, uma mensagem de certificado gerado na frente do seu... do modelo de certificado gerado 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 gerado